Mercado de Ações e Investimentos para Iniciantes e Leigos por Giovanni Wittiers Narrado por André Lourenço Introdução É hora de levar sua vida financeira a sério e começar a pensar no futuro. Ninguém pode e deve trabalhar a vida inteira. Você ainda deseja desfrutar da vida, passar tempo de qualidade com sua família e seu corpo não deixará você trabalhar para sempre. Além disso, hoje em dia você não pode contar com uma aposentadoria como nos bons velhos tempos. Por isso, cabe a você e a ninguém mais dar os passos necessários para construir seu patrimônio. O processo não é difícil, mas você terá que prestar atenção e passar algum tempo aprendendo sobre investimento. Não há como evitar isso. Existem muitas maneiras que você pode investir e existem muitas contas de investimento diferentes no mercado. Mas não é muito difícil ou complicado remover as ervas daninhas da selva de investimentos. Também é muito provável que você comece a gostar e passe para o próximo nível, investindo em empresas individuais. Primeiro, temos que começar com o básico sobre o que são ações e o que é o mercado de ações. Vamos nos aprofundar em como ganhar dinheiro e o que fazer se houver um colapso no mercado. Em seguida, analisaremos alguns equívocos e erros comuns que as pessoas cometem no mercado de ações. Então, me acompanhe, enquanto atravessamos esta selva em nosso caminho para o paraíso. Capítulo 1 O que são ações? A maneira mais fácil de ficar rico. Uma ação é simplesmente uma parte de uma empresa. Uma ação representa uma propriedade e é um ativo que você pode comprar. As pessoas que possuem essas ações são chamadas de acionistas. Vejamos um exemplo. Se você e sua família vão comer uma torta ou pizza que tem oito fatias, então todos receberão pelo menos uma fatia ou parte. Das oito fatias, você recebe apenas uma e seu pai recebe duas. Você pegou um oitavo ou 12,5% da pizza e seu pai pegou dois oitavos ou 25%. As empresas operam da mesma maneira, mas em vez de oito ações, elas podem ter milhões ou até bilhões de ações. O McDonald's tem 797 milhões de ações em circulação. O Walmart tem 2,9 bilhões de ações e o Facebook tem 2,3 bilhões de ações em circulação. Showers Outstanding, ações em circulação, é um termo usado para explicar a quantidade total de ações da empresa na Bolsa de Valores para que os acionistas possam comprar e vender livremente. Os acionistas podem ser pessoas ou diferentes tipos de instituições. Da mesma forma, você não está limitado geograficamente quando investe, porque você pode comprar ações de empresas ao redor do mundo. Portanto, se você quiser comprar ações de empresas na Holanda ou no Brasil, você pode. É preciso prestar atenção ao fato de que existem dois tipos de ações no mercado. As growth stocks, ações de crescimento, e as income stocks, ações de renda. As empresas que veem o preço de suas ações subir rapidamente, como as empresas de tecnologia, são growth stocks, ações de crescimento, como, por exemplo, Facebook e Twitter. Estas são empresas de rápido crescimento, e qualquer rendimento que elas obtenham é aplicado novamente na empresa para o maior crescimento e expansão. Estas são empresas em rápido crescimento, e qualquer rendimento que elas obtenham é aplicado novamente na empresa para o maior crescimento e expansão. As income stocks, ações de renda, minhas favoritas, são ações que periodicamente pagam um dividendo a seus acionistas. Isto é, normalmente, trimestral, mas também podem ser mensal, semestral ou anual. As empresas que podem se dar ao luxo de pagar a renda de seus acionistas são grandes empresas bem estabelecidas, como a Procter & Gable ou a Pepsi Company. Existem vantagens em possuir ações growth e income de crescimento e renda. As growth stocks, ações de crescimento, têm o potencial de aumentar rapidamente o valor, mas também são mais voláteis e arriscadas. Income stocks, de renda, por outro lado, proporcionam um fluxo consistente de renda de dividendos, mas a ação propriamente pode não valorizar tão rapidamente quanto uma growth stocks. Para esses dois tipos de ações, existem também dois tipos diferentes de investidores, growth investors, investidores em crescimento e value investors, investidores em valor. Os investidores em crescimento adoram quando veem o preço de suas ações aumentar, também chamado de ganho de capital. Eles também estão mais dispostos a assumir maiores riscos para uma recompensa ainda maior. Investidores em valor gostam de analisar as métricas e números de uma empresa e estão dispostos a esperar até que seja o momento certo para comprar ações de uma empresa. Os investidores em valor são bons em descobrir grandes empresas que têm um desempenho consistente e que provavelmente permanecerão consistentes no futuro com base no produto ou serviços que vendem no mercado em que estão. Você pode estar pensando que para começar a comprar ações você precisa ter bastante dinheiro ou ser um milionário. Isso não é de todo verdade. Você pode começar comprando apenas uma ação de uma empresa. Enquanto escrevo este livro, vi que as ações da Nike estão sendo vendidas por 60 dólares, Coca-Cola por 46 dólares e Twitter por 21 dólares. Contudo, este não é um endosso para comprar as três ações. É apenas um exemplo de que você não precisa gastar milhares para começar. Concluída a tediosa definição, vejamos como as pessoas ficam ricas com ações. As quatro principais maneiras pelas quais as pessoas podem ficar ricas são ganho de capital, dividendos, venda a descoberto, mercado de opções. Os dois últimos requerem um pouco de habilidade e trabalho e não são tão passivos quanto os dois primeiros. Os ganhos de capital são quando suas ações são valorizadas. A beleza disto é que você não realiza nenhum trabalho físico. É tudo passivo. Digamos que você comprou 10 ações da Coca-Cola por 46 dólares cada uma na terça-feira, de modo que suas ações valem 460 dólares. Na sexta-feira, as ações subiram para 52 dólares. Suas ações, capital, acabou de aumentar, valorizar. Seu investimento agora vale 520 dólares. Portanto, seu capital aumentou 60 dólares. Agora, se você possuísse 100 ou até 1.000 ações, esse aumento de 60 dólares seria muito maior. Com os dividendos, você fica rico comprando constantemente ações que pagam dividendos, reinvestindo esses dividendos. E você também desfruta dos aumentos de dividendos das próprias empresas. Com os dividendos, é mais como um efeito bola de neve. No início, sua renda é baixa, mas depois de um tempo, aumenta exponencialmente, permitindo que você viva de sua renda de dividendos sem nunca ter que vender suas ações. Investir para ficar rico e próspero deve ser seu objetivo de longo prazo. Capítulo 2 O que é mercado de ações? O mercado de ações é como qualquer outro mercado onde compradores e vendedores se reúnem para comercializar bens ou serviços. Pense no mercado automobilístico. Você é o comprador que está interessado em comprar um carro novo vermelho. Você irá até a concessionária de carros onde você será atendido por vendedores ávidos. Eles lhe mostram os mais modernos modelos de carros e depois de algum vai e vem, te convencem a depositar algum dinheiro em troca de um carro novo. O mercado de ações ou a bolsa de valores funciona da mesma maneira, mas ao invés de o carro ser o produto, são suas ações. As duas bolsas de valores mais conhecidas na América do Norte são a Bolsa de Valores de Nova Iorque e a Nasdaq. São nessas bolsas que você pode comprar ações em empresas como Snapchat, Apple e Starbucks. Uma das principais diferenças entre a Bolsa de Valores de Nova Iorque e a Nasdaq é que a Bolsa de Nova Iorque oferece comércio tradicional e a Nasdaq oferece comércio eletrônico. O comércio tradicional é a negociação cara-a-cara onde compradores e vendedores de ações estão numa sala de negociação executando ordens. Na Nasdaq, todas as ordens acontecem eletronicamente através de computadores e telefones. Muitas empresas pequenas e emergentes podem ser negociadas no mercado de balcão ou OTC. É aqui que os investidores podem comprar e vender penstocks, ações de baixas cotações. No passado, no passado, o mercado de ações só era acessível para os ricos e endinheirados entre nós. Mas a partir do momento em que as portas foram abertas para as pessoas comuns, este tem sido um dos principais veículos na produção de riqueza. Houve muitas vezes na história em que o mercado desmoronou e as pessoas acabaram perdendo o todo ou a maior parte de seu dinheiro. Um colapso no mercado acionário causa medo no coração de muitos acionistas, porque muitos acionistas fazem com que sua aposentadoria e riqueza sejam aplicadas no mercado de ações. Porque o mercado sobe e desce e quebra em alguns anos. Para uma explicação, temos que olhar tanto para um curto quanto para um longo prazo. As flutuações de mercado a curto prazo podem ser desencadeadas por qualquer coisa, como especulação de acionistas, más notícias sobre um setor, mudanças nas políticas governamentais, reuniões das empresas ou extrapolação de suas metas projetadas e a lista continua. Eu me lembro que em 2006 ou 2007 havia um restaurante popular de fast food em Nova York, que foi forçado a fechar porque o lugar tinha um problema de infestação de ratos. Até mesmo, depois de fechado, era possível ver os gigantescos ratos da cidade de Nova York correndo para frente e para trás dentro do restaurante. Más notícias como estas fizeram com que os acionistas surtassem e a empresa visse uma queda no preço de suas ações. Passado algum tempo, o preço das ações subiu novamente. Você provavelmente sabe de qual restaurante estou falando, mas se você não sabe, basta fazer uma rápida pesquisa online. Melhor ainda, use o YouTube. As flutuações do mercado de ações são influenciadas pelo ciclo de mercado em que nos encontramos. Nos tempos de prosperidade, o mercado de ações está em um estado de bull market, o que significa uma tendência otimista. Em tempos de dificuldades econômicas e incertezas, o mercado de ações tende a estar em um bear market, o que significa uma tendência pessimista. Além de comprar ações, você também pode comprar fundos mútuos, títulos bonds, contratos de futuros, opções, commodities, fundos de índice e ETFs no mercado. As empresas no mercado de ações são todas de capital aberto. Isto significa que estas empresas precisam ser transparentes com seus acionistas sobre suas atividades comerciais. Elas também precisam apresentar relatórios trimestrais, chamados 10QS, e relatórios anuais, chamados 10KS, juntamente com o relatório anual. Para ser listada na Bolsa de Valores, uma empresa privada no mercado primário se torna pública através de uma oferta pública inicial, permitindo que suas ações sejam compradas e vendidas no mercado secundário, que é o mercado ao qual investidores como você e eu temos acesso. Uma empresa só ganha dinheiro durante o IPO, oferta pública inicial, vendendo suas ações ao público. Está então nas mãos dos acionistas que podem negociar uns com os outros. logicamente, uma empresa continua sendo proprietária da maioria das ações e pode comprar ações de volta se isso fizer sentido financeiro ou comercial. Apesar de todos os diferentes riscos envolvidos no mercado de ações, muitas pessoas ainda investem nele, pois a longo prazo tem se mostrado um grande construtor de riqueza. Capítulo 3 Como comprar ações Para comprar uma ação ou várias ações, você precisa ter uma meta a ser alcançada. Você está investindo como forma de aposentadoria? Você quer comprar ações porque acha que pode ganhar dinheiro de forma rápida? Ou talvez você só queira fazer algo de diferente e ganhar alguma experiência? Responder a pergunta reflexiva qual é seu objetivo determinará que tipo de investidor você será, quanto dinheiro você precisará e quanto tempo você deve segurar as ações que está planejando comprar. A resposta a esta pergunta também determinará se você é um investidor de curto ou longo prazo. Os investidores de curto prazo gostam de comprar e vender rapidamente no mesmo dia ou em algumas semanas. Estes investidores são chamados de day traders e swing traders. eles tentam ganhar dinheiro rapidamente comprando barato e vendendo mais caro ou vendendo rápido. Eles trabalham em suas contas de negociação todos os dias em que o mercado de ações está aberto procurando oportunidades para obter lucros. Os investidores de longo prazo têm uma abordagem diferente. Ainda estão de olho no desempenho de suas ações, mas eles optam pela abordagem a longo prazo de comprar ações para manter por 5, 10 ou muito mais anos. Se você investe para aposentadoria, você poderia optar pela abordagem de longo prazo. Você também deve se perguntar o quanto você está disposto a assumir riscos caso compre ações. O mercado de ações pode ser muito volátil e você pode perder uma tonelada de dinheiro se não tiver cuidado. Se você é um jovem investidor que tem um pouco de dinheiro para arriscar e não se importa com os altos e baixos de curto prazo do mercado, então você pode assumir uma boa dose de risco. Mas se você está perto de se aposentar e quer preservar e aumentar seu dinheiro, então você deve ser mais cauteloso em investir e comprar ações. É uma boa ideia também conversar com o assessor financeiro ou gestor financeiro Para começar a investir, você precisa de uma conta de investimento. Esta conta lhe dá acesso para comprar e vender Equeries, também chamadas de ações. Existem muitos tipos de contas no mercado, mas as mais destacadas são a 401k, Arua, Rote Arua, Conta de Corretagem Tradicional, a 403b e a Conta Poupança Educação, também chamada de ISA. As contas 401k e 403b estão disponíveis somente através de seu empregador se ele decidir se inscrever nestas contas. As empresas também oferecem uma certa porcentagem ou quantia em dólares para motivar seus funcionários a participar dos planos. No entanto, há um limite de quanto se pode contribuir para uma conta 401k ou 403b, a Arua, que significa uma conta individual de aposentadoria, e a Rote Arua, são ambas contas de aposentadoria que você pode criar com uma empresa de investimento, banco ou cooperativa de crédito. As três diferenças entre Arua e a 401k são os valores limite, a correspondência da empresa e a seleção das opções de investimento. As contas Aruas e Rote Aruas têm sempre um limite inferior em comparação com as 401k. As Aruas também não oferecem uma correspondência de contribuição da empresa. Os pontos em que as contas Aruas e Rote Aruas se destacam é em permitir que você invista no que quiser. Investir através de uma 401k é sempre limitado pelo que a empresa escolheu para seus funcionários, que são fundos de aposentadoria com data-alvo, uma seleção limitada de fundos mútuos e fundos de índice e nenhuma ação individual para escolher, a menos que a empresa permita que você compre parte das ações dela. Além disso, você não tem que escolher entre configurar uma 401k ou Arua, porque você pode ter ambas. As 401k e Aruas penalizam você se você retirar seu dinheiro antes de completar 59 anos e meio. Você é penalizado em 10% e é mais do que provável que você também pague impostos. É aqui que entram as contas tradicionais de corretagem. A conta de corretagem permite que você saque seu dinheiro a qualquer momento. Entretanto, você pagará impostos sobre seus ganhos de capital e dividendos, mas você não levará uma penalidade de 10%. Com todos os diferentes tipos de contas no mercado, pode ser difícil escolher uma para começar. Portanto, vou te dizer o que eu fiz. Primeiro, me cadastrei na 401k e obtive uma correspondência da minha empresa. Depois, abri uma Hot Arua com um corretor de descontos e depois, abri uma conta de corretagem tradicional. Não se esqueça que você não está limitado pelo número de contas de investimento que você pode ter. Algumas das principais empresas de corretagem são Ali, E-Trade, TD America Trade. É muito fácil também abrir uma conta. Basta ir até o site de investimento e clicar no botão Abrir Conta ou você também pode telefonar para eles e eles o ajudarão a abrir sua conta com muito prazer. Para comprar ações, você precisa conhecer o símbolo de cotação da empresa na qual você quer comprar ações. O símbolo de cotação é a abreviação única da empresa no mercado de ações. Por exemplo, a empresa Pepsi pode ser encontrada pelo símbolo de cotação PEP. A Amazon é AMZN e a Walt Disney é DIS. Depois de conhecer o símbolo de cotação, você está pronto para descobrir qual é o preço de uma ação e qual a quantidade que você quer comprar. Navegue até a sua conta de corretagem e faça o login. Navegue até a sua opção de negociação e digite o número de ações que você deseja comprar. No meu exemplo abaixo, estamos tentando comprar cinco ações da Coca-Cola. Agora, você tem que escolher seu tipo de ordem. Vamos em frente e escolhemos a ordem de mercado, o que significa que compraremos as ações pelo preço que estiver no mercado atualmente. Você poderá visualizar seu pedido onde poderá ver o que está comprando, quantas ações, qual é a sua comissão, ou seja, sua taxa de negociação e o total do seu pedido. Clique em Place Order, fazer uma ordem. E se você estiver negociando durante o horário normal, que é de segunda a sexta-feira, das nove e meia am, zona de tempo oriental, sua ordem será executada imediatamente e sua conta de negociação será atualizada com as ações que você acabou de comprar. Portanto, este é um processo bastante fácil. Contudo, o importante é comprar ações no momento certo, examinando tanto a análise técnica como o fundamental de uma empresa. Capítulo 4 O mercado de ações vai entrar em colapso. Veja o que você deve fazer. O colapso do mercado acionário ocorre quando há uma queda dramática e rápida nos preços das ações em muitos setores ou indústrias. Este declínio acontece rapidamente em apenas alguns dias ou pode levar algum tempo para chegar ao fundo do poço, por assim dizer. Esta queda é tão significativa que os mercados de ações acabam fechando mais cedo para evitar que os preços das ações caiam ainda mais. Uma correção no mercado de ações não deve ser confundida com um colapso. Uma correção ocorre quando o mercado foi supervalorizado e precisa ser ajustado, chegando à sua respectiva avaliação. As correções de mercado acontecem com frequência e geralmente não duram muito tempo, porque quando são reajustadas, voltam ao normal. Um colapso, porém, se dá quando o inferno rompe e o céu cai. Você ouvirá os jornalistas noticiando o fim do mundo e verá os políticos culparem uns aos outros pelas políticas que levaram ao acidente. Um colapso do mercado de ações pode ser influenciado por muitos eventos, como uma depressão econômica ou recessão, instabilidade nos países e especulações dos acionistas que licitam ações a ponto de formar uma bolha no mercado de ações. É algo totalmente emocional e toda a lógica está completamente excluída. A bolha sempre acaba estourando e os acionistas começam a vender em pânico. Quando isto acontece, você precisa ficar calmo. É claro, se você entrar em pânico, você cometerá erros. A primeira coisa que devemos lembrar é que tivemos colapsos no passado. Cada um sempre foi diferente, mas fomos capazes de nos recuperar. Se você é um investidor de curto prazo, então este é o momento certo para começar com o short selling, venda a descoberto, que é o ato de pegar ações emprestadas, vendendo elas ao preço de mercado mais alto, do que comprar de volta a um preço de mercado mais baixo e, por último, devolver a essas ações emprestadas. A diferença é seu lucro. Se você estiver aposentado ou perto da aposentadoria, seu dinheiro precisa estar em ativos de renda fixa, mais seguros. Portanto, você não irá sentir muito a ferroada. Estou falando de ativos como títulos bonds, cash, contas do mercado monetário, contas da poupança e anuidades. Apenas uma pequena porcentagem precisa estar em ações. Se você é um investidor de longo prazo, continue a seguir sua estratégia de investimento de compra consistente de investimentos semanais, quinzenais ou mesmo mensais. O que você está fazendo se chama dollar-cust averaging, média dos custos em dólares. É quando você investe uma quantia fixa em dólares periodicamente para comprar investimentos. Se você está investindo através de seu empregador na 401k, então você já está participando da dollar-cust averaging, porque o dinheiro que é retirado de seu salário é investido em uma base semanal, quinzenal ou mensal, não importando o que esteja acontecendo no mercado. O benefício disso é que elimina suas emoções porque o seu dinheiro é investido durante os bons e os maus momentos. Portanto, você está comprando investimentos quando são caros e baratos, o que significa uma boa média. A maior vantagem de investir durante um colapso do mercado é que você pode comprar ações a preços baixos. É como passar por uma loja local e você vê que tudo está à venda por pelo menos 40% de desconto. Portanto, os novos tênis pretos que você queria comprar agora estão com 60% de desconto. O novo MacBook que você está procurando está com 50% de desconto. Eu sei que a maioria das pessoas não tem estômago para comprar durante um colapso, mas isto é quando a média do custo em dólares está ao seu lado. Permitindo que você compre equities enquanto estiverem a preço baixo, também aumenta seus juros compostos que são juros que você recebeu sobre o valor original do seu investimento que é combinado com os últimos juros recém-recebidos. Portanto, em outras palavras, você está fazendo juros sobre juros. Enquanto todos ao seu redor estão vendendo com prejuízo e perdendo seus investimentos, você está calmamente comprando mais ativos mediante uma média de custo em dólares e ações individuais desvalorizadas a um preço acessível e permanecendo com elas a longo prazo. Uma observação adicional. Certifique-se de segurar suas ações que pagam dividendos porque estas empresas são, em sua maioria, líderes de mercado bem estabelecidos. Quando ocorre um colapso, elas tendem a se recuperar mais rapidamente em comparação com as ações que não pagam dividendos, como a maioria das empresas de tecnologia. Os dividendos que você recebe destas empresas também funcionam como apoio para diminuir o impacto do colapso. Empresas como McDonald's, Pepsi e Nike continuaram a pagar dividendos mesmo durante o colapso habitacional 2008-2009. Vejamos dois exemplos de colapsos do mercado de ações. O primeiro exemplo é o colapso de 1929, que levou à grande depressão. Diferentes banqueiros, empresas de investimento e traders participaram da manipulação dos mercados comprando grandes quantidades de ações altamente supervalorizadas e depois vendendo a investidores de varejo insuspeitos, investidores como você e eu. Como essas empresas compraram um grande número de ações, elas estavam constantemente elevando os preços. Investidores individuais viram o preço de suas ações disparar e continuaram comprando mais porque não havia limite, imaginavam eles. Eles até abriram contas margem, possibilitando o investimento com o dinheiro emprestado, oferecido por suas corretoras. A maioria dos investidores institucionais pegaram suas recompensas e saltaram para fora do mercado, deixando os investidores individuais com ações supervalorizadas. Quando o colapso aconteceu, foi tudo muito rápido. Não só as pessoas perderam dinheiro porque foram atingidas pela chamada de margem para devolver o dinheiro emprestado, como também perderam seus empregos, dinheiro da aposentadoria, que foi naturalmente investido no mercado de ações e muitas pessoas perderam a cabeça. O segundo colapso que examinaremos é o colapso do ponto com do início dos anos 2000. A bolha ponto com foi baseada puramente em especulações. A internet era algo que todos queriam obter. Todo mundo, assim como seus avós, tentaram criar um website e depois comercializá-lo no mercado secundário através de uma IPO. Várias dessas empresas nunca puderam ter lucro ou estavam, em sua maioria no vermelho. Mas as pessoas não se importavam. Os websites eram avaliados por quantos cliques recebiam ou pela quantidade de olhos que podiam atrair, em vez de usar métodos tradicionais de avaliação, como receita e despesas. Como receita e despesas. Quando a bolha estava cheia, estourou, como se fosse um castelo de cartas desmoronando. Muitas startups receberam milhões em fundos de capital de risco, com a tarefa impossível de se tornarem tão grandes, se não maiores, quanto os gigantes da tecnologia daqueles dias como Microsoft, Apple e Oracle. Capítulo 5 Como ganhar dinheiro no mercado de ações. Então, você quer lucrar facilmente no mercado de ações, mas não sabe por onde começar, como agir ou está tentando descobrir como outros investidores de sucesso estão ganhando dinheiro. Analisaremos as duas formas mais fáceis em que os investidores têm sido capazes de enriquecer investindo no mercado de ações. E o melhor de tudo, você também pode fazer isso. As duas formas comuns de os investidores ganharem dinheiro no mercado de ações são com ganhos de capital e dividendos. Explicação sobre ganhos de capital. Quando você investe seu dinheiro no mercado de ações, o valor deste ativo sobe e desce. Quando seu dinheiro, também chamado de seu capital, aumenta em valor, você acaba de receber um ganho de capital e quando diminui de valor, é chamado como você imaginaria uma perda de capital. Enquanto seu dinheiro for investido no mercado de ações, ele estará unrealized, apenas no papel. Só se tornará efetivo quando você vender suas ações. Vejamos um exemplo. Você decide comprar 100 ações da Nike por cerca de 65 dólares. Sem levar em conta as taxas de negociação, você acaba comprando 6.500 dólares. Isto também é o que vale o seu capital acionário da Nike. Depois de alguns dias, você decide verificar o desempenho das ações. Você nota que o preço das ações da Nike caiu de 65 dólares para 61 dólares. Assim, seu capital também caiu no valor de 6.500 dólares para 6.100 dólares. Assim, seu capital também caiu no valor de 6.500 para 6.100 dólares, para ser exato. Você perdeu 400 dólares, o que representa sua perda de capital. Mas você lembrou deste capítulo que fala sobre a perda de capital unrealized, porque ainda está estacionado no mercado de ações. Você decide esperar e depois de mais alguns dias, o preço das ações aumentou de volta para 65 dólares e você está feliz por estar em um ponto de equilíbrio. Após alguns dias, o valor chega a 72 dólares. Você acaba de experimentar seu primeiro ganho de capital unrealized e decide vender suas ações da Nike. Você vende todas as suas 100 ações ao preço atual de 72 dólares. Assim, você acaba de receber 7.200 dólares em sua conta, taxas de transferência não contabilizadas. Ao vender, você transformou seu ganho unrealized em um ganho de capital verdadeiro. 7.200 menos 6.500 dólares igual a 700 dólares. Você acabou de ganhar 700 dólares rapidamente sem fazer nenhum trabalho físico. Agora, você ainda tem que pagar impostos sobre seus ganhos de capital, dependendo do tipo de conta de investimento que você estava usando e em que faixa de imposto de renda você se encontra. Isso explica rapidamente como os Day Swing Traders e até mesmo investidores de longo prazo ganham dinheiro. Eles analisam os gráficos de ações analisando indicadores e padrões para decidir quando comprar e vender ações. Você conseguiu 700 dólares rapidamente com 100 ações da Nike, mas se você comprasse mil ações, seu lucro teria sido 7 mil dólares. Se você tem dinheiro sobrando, não gosta de correr riscos e tem tempo livre, você poderia ganhar um bom dinheiro rapidamente investindo nas ações penny de alto risco que existem por aí. Dividendos O segundo método mais comum que os investidores ganham dinheiro é com dividendos que recebem das ações que pagam dividendos. Vamos continuar com o exemplo das ações da Nike. Assim, você comprou 100 ações a 65 dólares, mas em vez de vender por um ganho de capital, decidiu manter essas ações por um ano. A Nike realizou quatro pagamentos de dividendos de 18 centavos de dólares por ação durante o ano. Com suas 100 ações, você recebeu 18 dólares para cada trimestre ou 72 dólares no total. Uma grande vantagem dos dividendos é que tais pagamentos são depositados em sua conta ou você também pode reinvestir esse dinheiro para comprar mais ações inteiras ou fracionárias. Estas ações inteiras ou fracionárias também acabam pagando dividendos a você. Existem também desvantagens nos dividendos. O dinheiro que você recebe dos dividendos é, na maioria das vezes, muito menor do que receberia de um ganho de capital. Além disso, os dividendos são uma estratégia de longo prazo. não dá para ficar rico rápido. Por outro lado, muitas empresas são deficientes com seus pagamentos de dividendos. Algumas cortam constantemente seus pagamentos de dividendos e outras param completamente de pagar dividendos em tempos de dificuldades financeiras. Algumas empresas nunca aumentam seus pagamentos de dividendos ou aumentam após anos de pagamento do mesmo valor de dividendos. Mas eu gosto de ações que pagam dividendos, porém, somente de empresas específicas. Eu faço pesquisas importantes para ver que empresas valem a pena comprar e também analiso o histórico de pagamento de dividendos, especialmente em tempos de crise econômica, porque as empresas que ainda podem pagar um dividendo crescente durante um colapso do mercado de ações são empresas que devemos acompanhar. Vejamos cinco ações que pagam dividendos e que você deve ter em sua lista de observação. Primeira, Nike. Esta varejista de vestuário esportivo vende seus produtos em todo o mundo com foco específico em atletas. Mas a marca ainda é tão imensamente popular que mesmo roupas não atléticas também são vendidas pela Nike. ganhando dinheiro principalmente com calçados, com sua principal marca Jordan sempre vendendo bastante. Segunda, Pepsi. Muitos consumidores pensam que a Pepsi é proprietária apenas da bebida, mas eles também possuem marcas populares como a Fritoley e a Quaker Foods. A Pepsi tem feito um grande trabalho diversificando seu portfólio de marcas com bens de consumo de alta qualidade. terceira, Coca-Cola. É uma das marcas mais reconhecidas mundialmente e possui muitas outras marcas além da marca icônica da Coca, como a MyUtimate, Varum & Water e Powerade. Quarta, Rute Income. Este fundo de investimento imobiliário tem inquilinos como All Greens, FedEx e La Fitness. Elas operam em todo o país e também são diversificados em muitas indústrias diferentes. Elas também pagam um dividendo mensal, o que faz delas empresas de dividendos favoritas para muitos investidores. Quinta, Fastenal. Esta empresa, bastante entediante, vende suprimentos industriais e de construção. Mesmo que a Fastenal não esteja em uma indústria excitante como a indústria da tecnologia, ela compensa por sua consistência em fornecer valor tanto para seus clientes quanto para seus acionistas. Capítulo 6 Dividendos Investir em renda passiva Se você quiser investir em renda passiva, não vá além das ações que pagam dividendos. Conversaremos sobre o que são os dividendos, por que as empresas dão eles aos acionistas e os prós e os contras. Por último, vou lhe mostrar quatro grandes ações de dividendos para colocar em sua lista de observação. As empresas pagam dividendos a seus acionistas trimestralmente, mas algumas empresas pagam dividendos mensais, semestrais ou anuais. Quando você recebe um dividendo, ele é depositado em sua conta Cash Account, conta em dinheiro ou é reinvestido para comprar mais ações inteiras ou fracionárias. ou é reinvestido para comprar mais ações inteiras ou fracionárias. Também é chamado de Plano de Reinvestimento de Dividendos ou DRIP, ou DRIP. Uma estratégia de dividendos tem como objetivo final receber pagamentos de dividendos que atendam ou excedam sua renda auferida. É neste momento que você pode se aposentar e viver da renda dos dividendos sem nunca ter que vender as ações subjacentes. É igualmente importante que estes pagamentos de dividendos cresçam mais rapidamente do que a inflação para manter seu poder de compra. Será que você precisa de um milhão de dólares para começar a investir em ações que pagam dividendos? Claro que não! Você pode começar comprando apenas uma ou duas ações em empresas que pagam dividendos. de qualquer forma será melhor se você tiver mais dinheiro para investir pois obterá mais em dividendos. Quanto mais ações você possuir mais dividendos surgirão em seu caminho. Por exemplo a Coca-Cola paga um dividendo trimestral de 37 centavos que é acrescentado em 1 dólar e 48 centavos por ano. Isso é o que você receberia se você possuísse apenas uma ação da Coca mas se você possuísse 100 ações você receberia 148 dólares por ano. Para ver seus dividendos causarem impacto há três coisas a serem levadas em conta. A primeira coisa é claro a compra consistente de ações de dividendos. Segunda os dividendos que você recebe precisam ser reinvestidos ou usados para comprar outras ações que pagam dividendos e terceira as empresas em que você investe precisam crescer os dividendos delas mais rapidamente do que a inflação anual. Estes fatores irão fazer sua renda de dividendos crescer. As empresas que pagam dividendos são geralmente empresas de blue chip. Estas são empresas bem estabelecidas e grandes. Elas são as principais empresas do setor delas. Empresas como a Walmart, 3M e Procter & Gable. Por serem bem estabelecidas, essas empresas tendem a não passar por uma fase de crescimento exagerada, como uma startup de sucesso. Muitas dessas empresas de blue chip geram uma tonelada de dinheiro e elas acabam pagando como dividendo a seus acionistas. Os acionistas exigem esses dividendos das empresas como reembolso por investirem e acreditarem na empresa. Mas a liderança na empresa também se beneficia do pagamento de dividendos, uma vez que eles recebem ações e opções de ações. Então, imaginemos que você tem uma empresa local de sucesso vendendo sorvetes e está planejando expandir ela por todo o país. Você precisa de mais capital para conseguir isto. Então, você se relaciona com investidores que investirão em sua empresa, mas eles querem uma participação na forma de ações. Sua empresa se torna pública e depois de 15 anos você conseguiu expandir ela nacionalmente. Sua empresa está num ponto em que o crescimento está desacelerando. Seus investidores que mantiveram as ações querem receber parte do dinheiro do investimento que fizeram. Sendo assim, você decide pagar dividendos a seus investidores, de modo que eles possam pegar a renda de dividendos e investi-la em uma nova oportunidade de negócios. Tenha em mente que nem todas as empresas pagam dividendos, porque cada empresa atravessa o próprio ciclo de vida do negócio. Um negócio começa como uma ideia na mente do criador. Neste momento, a startup pode ser um pequeno grupo de pessoas trabalhando juntas, acreditando na ideia do criador. É também neste momento que os investidores de capital de risco e os chamados investidores anjo podem ver o potencial do negócio. Depois de resolver todos os problemas e aprender com seus erros, a empresa deve ter uma base de clientes. Agora ela pode entrar na fase de crescimento. Nesta fase, ainda existem muitas dificuldades de crescimento. É também aqui que uma empresa pode se decidir se tornar pública e emitir ações para potenciais acionistas. Toda receita que uma empresa gera é investida de volta no negócio para fazer a empresa crescer ainda mais. Considere negócios como Snapchat. Uma empresa acaba atingindo o estágio de maturidade onde está bem estabelecida e é líder em seu mercado. É neste estágio do ciclo que a maioria das empresas começa a pagar dividendos a seus acionistas. Empresas como a Walmart e Clorox, ExxonMobil e até mesmo a Johnson & Johnson. Ser líder do mercado é ótimo, mas se as empresas não tiverem cuidado, podem entrar no ciclo de declínio em que seus produtos estão se tornando obsoletos, como os Walkman ou Polaroid. Veja alguns dos prós do investimento em dividendos. Eles são mais estáveis e consistentes do que os ganhos de capital. Você se beneficia do pagamento em dinheiro e também do aumento do preço das ações. Por serem vistas como mais estáveis, essas empresas tendem a ter um melhor desempenho durante um colapso no mercado de ações, pois os investidores venderão suas ações mais arriscadas e procurarão empresas e títulos mais seguros e estáveis para investir. Você também pode projetar sua renda de dividendos, o que é mais difícil de ser feito com ganhos de capital. Alguns dos contras de investimentos em dividendos são as empresas que pagam dividendos tendem a ter uma valorização mais lenta no mercado de ações. As empresas também podem cortar ou até mesmo parar de pagar um dividendo e algumas empresas nem mesmo aumentam seus dividendos. Assim, é importante investir apenas em grandes empresas pagadoras de dividendos que não só pagarão um bom dividendo, mas também terão a capacidade financeira para aumentar estes dividendos anualmente. Vejamos quatro dessas empresas. Primeira, o Walmart. Esta gigante do varejo tem lojas no mundo todo, economizando o dinheiro de seus clientes ao fornecer produtos a preços competitivos. recentemente, eles têm se concentrado muito mais em sua presença online. Eles compraram o Jet.com e uma empresa de entregas para melhorar sua entrega para o mesmo dia. Segunda, Lois, a segunda maior rede varejista de utilidades domésticas, sendo naturalmente a Home Depot a número um. A Lois tem feito um trabalho extremamente bom em seu campo. Eles têm sido capazes de pagar um dividendo que cresce consistentemente há mais de 50 anos. Terceira, McDonald's, especialmente com a geração mais jovem se concentrando mais em alimentos e lanches mais saudáveis. Contudo, o McDonald's ainda é o restaurante de fast food número um e este gigante paga um dividendo trimestral. Quarta, Fastenal. Esta empresa fornece ferramentas e equipamentos para as empresas criarem produtos, construírem e manterem instalações e também vendem produtos de segurança pessoal. A Fastenal não só tem um grande negócio como também tem clientes fiéis. Nada é mais importante para uma empresa do que ter clientes que retornam constantemente para comprar seus produtos. Capítulo 7 90% dos investidores cometem estes cinco erros. Cometer um erro fará você coçar a cabeça e pensar sobre o que você fez de errado. Mas cometer vários erros certamente fará com que você queira desistir. Gostaria de evitar que isso acontecesse, informando quais são os cinco erros comuns que os investidores cometem para que você não caia neles. Primeiro, os chamados gurus financeiros ou do mercado de ações. São as chamadas personalidades que lhe dizem o que comprar e quando vender. Elas também podem acabar emitindo seus prognósticos. Você deve ter sempre cuidado quando alguém está lhe dando conselhos de investimento. Às vezes, surgem incentivos financeiros para aconselhar o que você deve comprar. Sempre questione as informações que você recebe e se seu guru tem aqueles investimentos que ele ou ela está lançando para você na carteira deles. Os gurus sabem como aproveitar os medos e as emoções das pessoas para fazer com que elas tomem uma atitude. Fazer o que a maioria faz também é muito arriscado. Em vez de seguir um guru, você está seguindo todos os outros. Desta forma, no caso de haver familiares ou mesmo colegas de trabalho que lhe digam o que comprar e vender, você escuta eles sem sequer fazer uma pesquisa primeiro. Isto é muito perigoso e é assim que as pessoas perdem dinheiro, ouvindo as dicas atraentes. Você não vai querer seguir o rebanho. Eles são facilmente influenciados e agem com base nas emoções somente quando se trata de investir no mercado de ações. O rebanho não é lógico e eles só seguem as últimas tendências na esperança de enriquecer rapidamente. Segundo, não ser paciente e esperar riqueza imediata. As pessoas investem no mercado de ações para enriquecer, economizar para a aposentadoria ou manter a riqueza que acumularam. Ser impaciente e esperar resultados muito cedo deixará você desapontado e aberto para cometer erros. Qualquer um de nós já ouviu histórias sobre investidores que fazem milhões com pequenos investimentos. A maioria dessas histórias são anomalias porque a grande maioria dos investidores tem que investir a longo prazo para obter ganhos significativos em seus investimentos. É claro que é possível ganhar muito dinheiro rapidamente, mas isso também é muito arriscado. Quanto maior for o risco em seu investimento, maior poderá ser a recompensa potencial, mas também maior poderá ser a sua queda. Terceiro, não desfrutar do processo de investimento. Você não precisa ser apaixonado por investimentos para fazer com que isso funcione a seu favor, mas você precisa ter algum interesse em investimentos. Caso a ideia de fazer sua devida investigação para decidir em quais empresas investir não desperte seu interesse, então é melhor investir passivamente em fundos mútuos, ETFs ou fundos de índice. Ser um investidor passivo não tem absolutamente nada de errado e também é recomendado para investidores iniciantes. Foi assim que eu comecei, investindo em fundos mútuos, títulos de bondes e fundos de índice. Aprendi rapidamente que investir não era muito difícil e achei interessante. Depois, passei de investidor passivo a ativo, pesquisando empresas individuais nas quais gostaria de investir, comprando quando estão desvalorizadas e garantindo que minha locação de ativos esteja em dia. Quarto, desistindo muito cedo no mercado. Muitos de nós tivemos uma má experiência com o mercado ou conhecemos alguém que teve. Os colapsos do mercado de ações ocorrem com bastante frequência, deixando os investidores desapontados, frustrados e estressados. Muitos investidores também são induzidos a investir em empresas duvidosas que acabam entrando em colapso no mercado de ações. Como meu pai que foi contatado por uma empresa de investimento para investir neste fundo mútuo em particular pronto para crescer. ele acabou perdendo todo o dinheiro e jurou nunca mais investir novamente. Por sorte, consegui mostrar a ele o erro de seus caminhos e ele se tornou um investidor ávido. Eu preciso fazer com que ele não compre ações demais, especialmente quando elas estão supervalorizadas. Se você estiver querendo desistir, não tente descobrir o que você fez de errado e peça ajuda se você precisar. O mercado de ações ainda é uma das melhores maneiras de construir riqueza. Quinto, entrando de cabeça sem objetivos. Os objetivos são o seu mapa do caminho para o sucesso. Sem um mapa, você nunca conseguirá chegar ao seu destino. Imagine viajar do Kansas para Nova York sem um mapa. Você terá uma experiência de viagem muito mais agradável com o mapa a seu alcance. Você está planejando viver de day trading ou você quer investir em ações penny? Talvez você esteja investindo em horizonte de planejamento de apenas 10 anos. Estas coisas irão influenciar sua estratégia de investimento. É bacana começar a experimentar sem um plano no início. Mas você rapidamente descobre que precisa de uma meta a longo prazo que terá um grande impacto na alocação de seus ativos. mas você rapidamente descobre que precisa de uma meta a longo prazo que terá um grande impacto na alocação de seus ativos. Capítulo 8 5 mentiras contadas sobre o investimento Existem muitas mentiras que as pessoas têm falado sobre investimentos. Algumas dessas mentiras são próprias. As pessoas têm sido enganadas porque quem conta mentira não sabe nada ou falharam e não querem ver você falhar. Outras pessoas tiveram sucesso e não querem ver você atingir seus objetivos. Portanto, agora mesmo vamos desmascarar cinco mentiras que são contadas sobre investimento. Primeira, você precisa ser um milionário ou ter muito dinheiro para começar a investir. Hoje em dia, isto não é de modo algum verdade. Sim, no passado, o mercado de ações era apenas para os ricos e endinheirados, mas as portas se abriram para nós, gente comum há muito tempo. Como a ajuda da internet, investir no mercado de ações ficou muito mais acessível agora. Você pode comprar e vender ações do conforto de sua sala ou quarto. As corretoras de desconto também tornaram muito acessível a compra e venda de ações. Antigamente, você teria que pagar centenas de dólares apenas para comprar ou vender ações. Agora, a taxa de comissão pode ser tão baixa quanto 4 dólares e 99 centavos ou mesmo gratuita se você estiver usando um aplicativo como Robinhood. Você também não precisa de milhares de dólares para comprar ações. Você pode começar comprando apenas uma ação em uma empresa como a Coca-Cola, que neste momento tem um preço de 46 dólares por ação. O melhor seria começar com pouco dinheiro em comparação com investir 1 milhão de dólares logo no início. Isso porque com pequenas quantias de dinheiro você pode experimentar e se divertir enquanto aprende as entradas e saídas do mercado. Suponha sua primeira vez investindo em 1 milhão de dólares. Você provavelmente ficaria muito assustado ou cauteloso com o dinheiro, esperando não perder um único centavo no mercado. Segunda, eu não tenho dinheiro suficiente ou não ganho o suficiente para começar a investir. Esta é uma continuação da última mentira. Qualquer pequena quantia de dinheiro que você possa reservar ajudará, mesmo que seja apenas 10 dólares por semana. Estes 10 dólares somam 520 dólares até o final do ano e você pode começar a investir com 520 dólares. Comece a economizar para investir agora e seu eu futuro lhe agradecerá. Analise onde você poderia economizar um pouco durante a semana. Pode significar comer fora menos durante a semana ou uma viagem a menos por semana. Uma mudança de mentalidade fará maravilhas. Em vez de dizer que não tem 10 dólares sobrando, mude para como eu poderia economizar 10 dólares por semana. Você vai colocar o seu subconsciente nos trilhos. Antes que você perceba, acabará economizando ainda mais do que apenas 10 dólares por semana. Terceira, investir agora porque a longo prazo o mercado sempre teve um retorno de 7%. A terceira mentira é complicada. Você ouvirá os assessores financeiros e até mesmo a mídia dizerem isto. O motivo pelo qual você tem que ter cuidado com esta mentira é que o futuro é imprevisível. É que o futuro é imprevisível. Ninguém pode prever o mercado ou o que acontecerá com ele em um determinado ano. Se o mercado subiu 10% no ano passado, isso não significa que subirá mais 10% no futuro. Isso não significa que subirá mais 10% no futuro. Mas por outro lado, permanecer à margem porque não se sabe o que mercado vai fazer é arriscado. As pessoas geralmente falam de retornos a longo prazo para acalmar sua mente e fazer com que você invista. se permanecer indiferente, seu dinheiro não só crescerá, como também perderá seu poder de compra por causa da inflação anual. Quarta, eu não invisto porque o mercado de ações é muito arriscado. É verdade, se você não tiver pelo menos alguns conhecimentos básicos sobre investimento, então será muito arriscado. Mas com a ajuda de planejadores e consultores financeiros, não há necessidade de se assustar. Além disso, muitos investidores realizam pelo menos alguma forma de auto-educação, lendo livros de investimento e ouvindo alguns audiolivros. Tenha em mente que existem riscos envolvidos com qualquer coisa que você faça. Se você não quiser investir e preferir manter o dinheiro debaixo de seu colchão e preferir manter o dinheiro debaixo de seu colchão, você estará se abrindo para ladrões, brigas domésticas ou até mesmo seu cão que pode acabar comendo ou triturando seu dinheiro. Se você pensa que deixar seu dinheiro no banco ou em sua conta poupança é o caminho a seguir, pense novamente. Tendo em vista o mísero 1% ou menos de juros que você ganha, o poder de compra de seu dinheiro está sendo consumido pela inflação. Se em média a inflação for de 3% ao ano, um dólar hoje vale 3% menos no próximo ano. Portanto, 97 centavos de dólar. Quinta, você precisa ser um especialista para começar a investir. É realmente necessário ter algum conhecimento básico sobre como funciona o mercado de ações. Mas você não precisa ser o Warren Buffett para começar. Este livro que você está ouvindo é um ótimo começo. Uma vez que você tenha construído sua confiança, você pode começar a investir uma pequena quantia de dinheiro. Dinheiro que você não se importaria de perder. Ao investir um pouco, você se prepara psicologicamente para o crescimento. Porque assim que você ver seus investimentos crescerem, aumentará sua confiança e conhecimento para investir mais. de uma maneira responsável, é claro. Espero ter sido capaz de motivar vocês, desmascarando algumas das mentiras mais comuns que muitas vezes ouço serem contadas a investidores impacientes. Capítulo 9 25 25 Dicas Dicas de Investimento no Mercado de Ações Antes de começar a investir, talvez você tenha algumas perguntas ou preocupações. Eu listei as 25 coisas mais comuns que notei nos novos investidores e como se preparar para o sucesso. Vamos começar. Anote seus objetivos. Se não souber para onde está indo, não há necessidade nem mesmo de começar. Certifique-se de anotar suas metas de investimento e ser específico com a linha do tempo. Você quer ter 500 mil dólares em sua conta de aposentadoria em 15 anos ou você quer ter 1 milhão de dólares em 10 anos? Qual será sua estratégia de investimento para adquirir essa riqueza? E qual será o seu portfólio de investimentos? Sua carteira será composta por 70% de ações, 25% de títulos bondes e 5% em cash? Anotar seus objetivos lhe dará uma imagem mais clara do que você quer realizar e de como fazer. Comece a investir cedo. Quanto mais cedo você começar a investir, mais rápido não só seu dinheiro aumentará, mas você também poderá se aposentar mais rapidamente, dependendo de seu objetivo financeiro. Quando você deve começar? Quando você primeiro emprego, não importa se é um trabalho de varejo ou um garçom em um restaurante, você quer adquirir o hábito de pensar no seu futuro agora e reservar dinheiro para investir. Assim, você não terá que trabalhar pelo resto de sua vida. Iniciar sua jornada de investimento no início de sua vida também tem o benefício de ver como seu dinheiro cresce, o que lhe dará confiança para investir ainda mais. A inflação devora o seu talvez você se abstenha de investir no mercado de ações porque já ouviu falar como pode ser arriscado e como muitas pessoas perderam muito dinheiro nele. Mas guardar seu dinheiro debaixo do colchão ou mesmo em uma conta poupança também é muito arriscado por causa da inflação. A inflação é o aumento do custo dos bens, o que diminui o valor do dinheiro. Uma barra de chocolate hoje pode custar um dólar, mas no próximo ano pode custar um dólar e cinco centavos. Portanto, esse mesmo dólar que você tem hoje não vale nada no futuro porque tem um poder de compra decrescente. O mercado de ações permite que seu dinheiro não só conserve o poder de compra, mas também possa fazer crescer seu dinheiro mais rapidamente do que a inflação. Faça sua pesquisa. Não é somente bom, mas necessário fazer suas pesquisas para ver em que negócios e empresas você está investindo no mercado de ações. Quase tudo que você precisa saber sobre diferentes ações, títulos bondes e fundos mútuos pode ser encontrado gratuitamente na internet. Eu não pagaria qualquer quantia para obter informações sobre a bolsa de valores. A última coisa que você vai querer é investir em uma fraude ou em uma empresa que está perdendo dinheiro e não está tendo lucro. O que pode fazer com que você perca dinheiro a longo prazo? Isto acontece com muitos investidores desprevenidos. Para para a fazer sua pesquisa tudo que você precisaria é o símbolo de investimento para começar. Este símbolo é a abreviação da empresa fundo mútuo fundo de índice bonde etc. no mercado de ações. Você pode então usar um site como morningstar.com para fazer uma pesquisa. Crie suas próprias regras. As boas regras de investimento te dão limites para trabalhar. Quando você tem uma regra para não investir em nenhuma empresa sem antes fazer alguma pesquisa sobre ela, você economizará uma tonelada de dores de cabeça. Ninguém vai conseguir te enganar com dicas atraentes sobre ações que ouviram falar. É assim que muitas pessoas são enganadas e seduzidas. As boas regras fornecem a você um nível de confiança quando você investe. proporcionam aquele impulso extra quando você está hesitante ao comprar novas ações ou investimentos. Elas lhe dão estrutura em um plano que você deve seguir. Você pode começar com regras simples e acrescentar regras mais complexas quando tiver mais experiência com investimentos. Exemplos de regras 60% da minha carteira de investimentos será composta por ações. Vou investir apenas em empresas que conseguirão aumentar seus ganhos em pelo menos 5% nos últimos 10 anos. Vou reorganizar minha carteira anualmente. Não dê ouvidos a todo mundo. Seja cauteloso com quem você recebe conselhos. Algumas pessoas, especialmente na mídia, recebem incentivos financeiros para te dizer em que investir. E também, a família e os amigos poderiam lhe dar maus conselhos de investimento se tivessem ouvido falar de uma dica atraente sobre ações no trabalho deles sem fazer nenhuma pesquisa antes. Não se esqueça, só porque você já ouviu falar de uma empresa popular ou porque usa os produtos dela, não significa que ela possa ser um bom investimento. Uma empresa popular como a Tesla, que negocia no mercado de ações com o símbolo TSLA, ainda não é lucrativa. Embora esteja trazendo uma receita crescente, a receita líquida dela ainda está no vermelho. Aprenda constantemente. Eu sempre disse a mim mesmo que se eu não fosse instruído sobre um tema como investir, então as pessoas provavelmente se aproveitariam de mim. É muito fácil abrir uma conta de investimento em um grande banco ou mesmo uma conta de aposentadoria em seu emprego. Mas você deve saber quais são suas opções de investimento, em que você estará investindo e que tipos de taxas você estará pagando. A cobrança de taxas pode acabar custando milhares ou até centenas de milhares ao longo de sua viagem de investimento. Além disso, você deve ter uma compreensão básica de como funcionam as ações, títulos bondes, fundos mútuos, fundos de índice e outros veículos de investimento. Veja três exemplos abaixo. Quando você compra uma ação ou um título, você está comprando uma participação em uma empresa. Grandes empresas como a Apple têm ações em circulação no valor de bilhões. Portanto, quando você compra apenas uma ou duas ações, você detém apenas uma parte muito pequena da empresa. Os títulos bondes são como os IOs, que uma empresa ou entidade governamental dá a você após a compra do título bonde. Quando você compra um título bonde, você está entrando em um contrato legal que estabelece que não somente você receberá seu dinheiro original de volta, mas também receberá pagamentos frequentes de juros. Um fundo mútuo é um fundo que reúne diferentes investidores e investe o dinheiro em uma variedade de títulos. Economize. Sempre tenha algum dinheiro guardado para emergências. Nunca invista todo o seu dinheiro. Há sempre o risco de que você possa perder todo o dinheiro investido. Procure poupar algum dinheiro para emergências, moradia, entretenimento, alimentação, para iniciar seu próprio negócio e faculdade. Não esqueça que a vida é imprevisível. Seu carro pode quebrar ou você pode ter um acidente que lhe custará muito em despesas médicas. Você nunca conseguirá estar preparado, mas poderá ter algum dinheiro reservado. Diversifique seus investimentos. Não invista todo o seu dinheiro ganho arduamente em uma única empresa. Isso é extremamente arriscado, a menos que você seja uma pessoa que assume riscos. Quanto maior o risco, maior a recompensa. É preciso ter certeza de que o dinheiro que você investe é diversificado, o que significa que você não tem todo o seu dinheiro investido em uma única ação. Um fundo mútuo pode ser uma boa solução para você. Os fundos mútuos permitem que você coloque seu dinheiro em conjunto com outros investidores e o invista em uma variedade de títulos. Aproximadamente uma década ou duas atrás, havia uma empresa chamada Enron, que faliu depois que foi descoberta que a empresa estava mentindo sobre seus ganhos e lucros. Muitos funcionários da Enron tinham todo o seu dinheiro da aposentadoria investido na empresa. Quando a Enron declarou falência, muitos funcionários também acabaram perdendo a renda da aposentadoria. Imagine estar perto dos 50 anos e o seu investimento sumir. É por isso que é sempre inteligente diversificar. Não seja emotivo. O investimento pode ser literalmente um passeio de montanha russa emocional. As subidas e descidas diárias do mercado de ações podem facilmente fazer você enlouquecer. Uma maneira de superar este medo é investir naquilo em que você está confiante. Esta confiança vem com conhecimento, paciência e tempo. Saber e aceitar que investir tem um risco associado e que você pode perder dinheiro, então prepare-se mentalmente para qualquer desaceleração que você possa ver acontecer no mercado de ações. Não confie na sorte e nos milagres. Ao olhar o mercado de ações como sua maneira de enriquecer rapidamente, você deve estar preparado para o fracasso. Não me interprete mal. Já é possível pegar 10 mil dólares, investir e transformar em milhões porque isso já aconteceu antes. Mas esta estratégia de investimento é extremamente arriscada e a maioria das pessoas está mentalmente mais bem preparada para lidar com o processo mais longo e lento de ficar rico. Assuma que você pode perder tudo. Se eu posso perder tudo, então por que eu deveria investir? Bem, existe uma razão pela qual eu acrescentei esta dica. Antes de mais nada, você não deve ter todo o seu dinheiro no mercado de ações. Na juventude, você pode correr mais riscos, pois pode se recuperar de perdas prematuras. Mas quando você estiver na idade de aposentar-se, você deve pensar em investir em títulos mais conservadores, que podem não aumentar de valor tão rapidamente quanto as ações, mas impedirão que seu dinheiro se esgote. Dois desses títulos são os bondes e as anuidades. Tenha um negócio paralelo. Além de ter um emprego ou uma carreira em investimentos, o que mais você está fazendo para ganhar algum dinheiro adicional? Na sociedade de hoje, a segurança no emprego é sempre baixa e muitas pessoas estão desempregadas ou trabalhando em tempo parcial para pagar as contas. Seria vantajoso para você ter alguns fluxos de dinheiro adicionais. Você poderia trabalhar em meio período para ganhar algum dinheiro extra, mas o principal é pensar em propriedades de investimento, ações de dividendos, royalties, por exemplo, da venda de livros e seu próprio se tem uma paixão, como fotografia, desenho ou edição de vídeo, você poderia fazer algum trabalho independente e possivelmente tornar isso um trabalho em tempo integral. Sempre mantenha seus olhos abertos para oportunidades. O melhor momento para começar é agora mesmo. Eu sempre recebo reclamações de pessoas mais velhas que dizem estar atrasadas e que são muito velhas para começar a investir. Isto não é verdade. Não importa se você tem 20 ou 50 anos. É muito importante investir, mesmo que você comece com uma pequena quantia. Existem sempre uma oportunidade de ganhar dinheiro no mercado de ações. Porém, isso não significa que você deva começar a negociar como um day trading. Seria apenas uma receita para o desastre, pois você estará emocionalmente envolvido demais para fazer as escolhas comerciais corretas. Investimento em dividendos Eu vou te contar um pequeno segredo. Eu só invisto em empresas pagadoras de dividendos que aumentam seus dividendos mais rápido do que a inflação. Os dividendos são ganhos que uma empresa paga a seus acionistas. Para obter um dividendo, você precisa possuir pelo menos uma ação em uma empresa pagadora de dividendos. Estes dividendos não só aumentam minha renda ao longo do tempo, mas também me dão paz de espírito por causa do fluxo constante de renda que vem deles. Eu não só gosto do dividendo, mas também vejo minhas ações aumentarem de valor. Porém, eu só compro essas ações quando elas estão desvalorizadas, o que significa que estão sendo negociadas abaixo de seu valor de mercado. Exemplos Rio Jinkong McDonald's Trio Price Investimento no crescimento Um investidor em crescimento é um investidor que gosta de comprar barato e ver seus investimentos crescerem. Ele acaba vendendo a um preço mais alto do que aquele pelo qual comprou seu investimento. A maioria dos investidores são growth investors, investidores em crescimento. As ações de tecnologia são boas ações a observar porque elas tendem a aumentar de valor muito rapidamente. Exemplos Facebook, Oracle, Microsoft. Comece com pouco. Uma reclamação que ouço são pessoas me dizendo se eu tivesse um milhão de dólares eu poderia começar a investir. Se eu tivesse um milhão de dólares eu poderia começar a investir. Não só isto não é verdade porque você pode começar a investir com apenas 10 dólares como também é recomendável começar com pouco. A maior razão para começar com pouco é se sentir à vontade para investir. Se você começou investindo apenas, digamos, 100 dólares e você vê seu dinheiro constantemente aumentando e diminuindo será divertido olhar para ele diariamente e ver o desempenho de seu investimento. Você também começará a ganhar a confiança e o conhecimento para investir de forma mais inteligente o que o levará a investir maiores quantidades. Agora analisaremos isso através da outra ponta. Digamos que você herdou um milhão de dólares e tem a tarefa de investir esse dinheiro. Você nunca investiu antes porque sempre disse a si mesmo que precisava de mais dinheiro e agora você finalmente tem. Adivinhe, você estará muito assustado para investir um milhão de dólares. Você não tem a experiência e o conhecimento. Se você começou investindo pequenas quantias durante anos e de repente teve este um milhão de dólares em seu colo, você terá confiança para investir esta quantia porque você já viu o que funciona e o que não funciona enquanto você estava investindo pequenas quantias. Viva sua vida! Nunca deixe o mercado de ações controlar sua vida diária. Os altos e baixos diários do mercado afetam muitos investidores. Quando o mercado está em alta, os investidores se sentem bem, vão trabalhar de bom humor e vão dormir com a mente limpa. Mas quando o mercado vai mal, muitos investidores sentem que acabaram de levar um chute no estômago. Eles ficam tristes, com raiva, irritados e de muito mau humor. Dessa forma, não se torne tão irresponsável que você só queira investir todo o seu dinheiro no mercado de ações e dizer a si mesmo que você vai viver uma vida divertida quando estiver aposentado. Se você deseja sair de férias ou comprar algo agradável, vá em frente e faça isso. Se apegue ao que te deixa confortável. Todos têm uma zona de conforto quando se trata de investir. Há pessoas que assumem riscos e saem bem investindo em ações penny ou como day trading. Outros investidores são mais conservadores e preferem investir em títulos que não sejam muito arriscados, que lhes permitam preservar sua renda. Sempre se apegue ao que é confortável para você. Se você não gosta de analisar e escolher ações individuais para investir, provavelmente é melhor investir em fundos mútuos ou fundos de índice. Caso você seja alguém que prefira não investir por conta própria e precise de alguma ajuda, uma empresa de investimento que ofereça um serviço completo de corretagem provavelmente é o melhor para você. Não deixe de se esforçar sempre para aprender mais sobre investimento, porque no final das contas este é o seu dinheiro e você é o responsável por sua aposentadoria. Divirta-se. Talvez eu seja o primeiro a dizer que investir pode se tornar bastante entediante e desinteressante. Existem pessoas que não gostam de analisar as empresas e olhar para os números financeiros. Você deve tentar descobrir o que mais te agrada em investir e aprimorar isso especificamente. Talvez você goste de ver seu dinheiro aumentar ou talvez você goste de ver sua renda de dividendos aumentar mês a mês. Possivelmente você também goste de outras formas de ganhar dinheiro como a venda a descoberto ou o comércio de opções. Seja o que for, tente se divertir com o investimento. Use a tecnologia a seu favor. Temos muita sorte de poder usar nossos notebooks ou mesmo um pequeno dispositivo como nosso smartphone para comprar investimentos ou para pesquisar ações. O avanço da tecnologia também tornou a compra de investimentos muito acessível e rápida. O que significa que você pode negociar ações não importa em que parte do mundo você esteja. Tudo o que você precisa é de uma conexão com a internet. No passado, você teria que ligar para sua corretora e pagar por uma comissão muito alta para fazer uma ordem. Hoje em dia, você tem aplicativos como Robinhood que não precisa pagar. Você também não precisa se cadastrar para obter uma conta de corretagem completa. É possível optar por uma corretora de desconto como a Ali.com que tem taxas de negociação baixas. Aprenda com os melhores. Conhece Warren Buffett, Benjamin Graham e Charlie Munger? Não se esqueça de ler livros sobre bilionários do investimento, como eles acumularam toda a sua riqueza e o que fazem para mantê-la. Desta forma, você terá a mentalidade de como os mais ricos pensam e se comportam. Também lhe mostrará como alguns transformaram pequenas quantidades de dinheiro em grandes riquezas. Todo mundo gosta de histórias de pobres que ficaram ricos. Não se apaixone por seus investimentos. Qualquer investimento, qualquer investimento, deve ser vendido se não estiver funcionando como deveria ser. Esta é uma das minhas regras. Não confundo meus sentimentos pessoais com investimento. É divertido dizer à sua família e amigos que você possui ações da Disney ou mesmo da Pepsi. Mas se essas ações não me rendem nenhum dinheiro, eu vou acabar vendendo elas. É por isso que gosto de analisar as finanças de uma empresa, relatórios anuais, para ver se elas ainda são financeiramente sólidas. Saiba no que você está investindo. Antes de seguir os conselhos de alguém, especialmente de algum planejador financeiro, certifique-se de saber no que você está investindo. Existem muitos golpistas por aí que adoram encontrar uma pessoa sem conhecimento para que possam tirar proveito, usando alguns termos da indústria para soar instruídos sobre o assunto. Se você estiver investindo em um fundo mútuo ou mesmo em um ETF, não deixe de procurar o símbolo da entidade para fazer algumas pesquisas sobre as empresas nas quais está investindo. Alguns investidores não gostam de investir em empresas de armas ou presídios, mas se você estiver investindo em fundos de índices populares, é mais do que provável que você também esteja investindo nessas instituições. Do mesmo modo, se uma empresa não está se comportando eticamente, você ainda gostaria de investir nela? Quebre as regras. Acabei de dizer a você para criar suas regras e agora já estou lhe dizendo para quebrar essas regras? Sim, aqui está o porquê. Você deve sempre realizar experiências com sua estratégia de investimento. É bom ter regras, mas de vez em quando você pode ter que quebrá-las. Investir deve ser divertido e caso você esteja preso a regras rígidas, pode se tornar entediante muito rapidamente. O truque é quebrar as regras assumindo pequenos riscos. Por exemplo, você quer começar a investir em criptomoedas, mas tem uma regra para não investir em ativos de alto risco. Você tem um pressentimento de que vai se sair bem com este investimento. Então, compre uma pequena quantidade de criptomoedas. Não saia e gaste 50% do seu portfólio na compra destas moedas. Compartilhe seus conhecimentos. Assim que você tiver algum conhecimento sobre investimentos no mercado de ações, tiver suas regras de ouro e estiver confiante em suas habilidades de investimento, você deve compartilhar seus conhecimentos com outros. Você pode começar ensinando sua família e amigos para que se sintam confortáveis em investir. É surpreendente que existam muitos equívocos sobre investimento e muitas pessoas tenham sofrido muitas vezes investindo em ações erradas. Em geral, isso acaba fazendo com que fiquem marcadas para o resto da vida e não investam mais. É aqui que você pode intervir e mostrar como você tem investido com o sucesso. Acredita em mim. É bom poder ajudar um membro da família garantir seu futuro financeiro. Conversar com as pessoas sobre sua experiência em investimentos também permitirá que você encontre investidores com a mesma opinião que levarão suas habilidades de investimento para o próximo nível. Referências Abaixo, você vai encontrar uma lista de fontes gratuitas da internet que você pode usar para pesquisa. Morningstar.com Gurufocus.com Stockcharts.com Finviz.com Finance.yahoo.com Google.com Barra Finance. Não se esqueça de usar apenas a versão gratuita. Capítulo 10 Ideias de Renda Residual Capítulo Bônus Vamos analisar três métodos para fazer renda residual que irá te levar à liberdade financeira. Se você está morrendo de vontade de deixar seu emprego, de viver a vida que merece ou simplesmente quer ter mais liberdade para fazer o que quer, então você vai gostar deste capítulo. A renda residual é a renda que você gera passivamente. Dessa forma, você continua gerando dinheiro, não importa se você não está trabalhando ou mesmo dormindo. Não vou mentir para você e dizer que é fácil conseguir um fluxo de renda residual, mas vale a pena, porque assim que você tiver este fluxo de renda residual configurado, você só precisa manter ele passivamente. Negócios online. O primeiro método de obter uma renda residual é a administração de um negócio online. Pode ser ganhando dinheiro com anúncios em seu blog ou ganhando dinheiro com seu canal no YouTube. Você também pode criar seu site de comércio eletrônico ou vender produtos de outras empresas e receber uma comissão, que também é chamada de marketing afiliado. Outra forma popular de conseguir uma renda residual é receber pagamentos de royalties através da venda de livros físicos, e-books, música ou fotos. Ainda que você possa ganhar dinheiro com estas ideias, existe uma tonelada de concorrência, porque os negócios online são muito populares e as pessoas subestimam como é difícil ganhar uma quantia decente de dinheiro com estas ideias. Em meio a toda concorrência, os mercados online estão inundados de produtos e serviços medíocres. Portanto, mesmo se você entrar em cena com o melhor produto do mercado, você não se destacará. É neste momento que você tem que pensar em como quer anunciar seus produtos ou serviços para se destacar sobre todos os outros produtos medíocres e se tornar o líder em seu campo. Quero ressaltar que ter um produto ou serviço é apenas a metade do trabalho. Você também precisa obter visibilidade através da publicidade, seja ela de marketing de mídia social, de PPC, link patrocinado ou de marketing boca a boca. É sempre bom fazer uma análise competitiva e ver como sua concorrência está promovendo os produtos. A longevidade é outro problema das empresas online. Muitos destes negócios podem estar aqui hoje e acabar amanhã devido ao fato de que a concorrência pode jogar ele para fora do mercado. Seus produtos ou serviços podem se tornar obsoletos ou você não consegue acompanhar as mudanças tecnológicas ou publicitárias não permitindo que você obtenha toda a exposição necessária para permanecer relevante. Portanto, qualquer coisa que não seja considerada passiva, eu deixei de fora da lista. Assim, o autônomo e a consultoria só funcionam enquanto você estiver fisicamente disponível. Caso contrário, não será pago. Isto derrota o propósito de fazer renda residual. Real estate. Um segundo caminho para conseguir uma renda residual é através do real estate. não estou falando em revender casas porque isso requer muito trabalho para comprar e vender. Também não é passivo. A ênfase deve ser nas propriedades de renda que geram fluxo de caixa. O que significa que, depois que todas as despesas forem contabilizadas, você sairá com o lucro líquido. Os inquilinos fazem o pagamento do aluguel mensalmente. Com estes pagamentos de aluguel, você paga a hipoteca, se houver, seguro residencial, impostos, despesas de capital, etc. Caso você compre no local certo, você pode contratar um bom gerente de imóvel para administrar o negócio. Você poderá ter uma renda instável e agradável. Você não vai quebrar o banco ao comprar um imóvel e quanto mais imóveis você comprar e hipotecar, mais seu débito irá subir. Este acúmulo de dívidas também impedirá seu processo de obter aprovação para empréstimos adicionais. É aqui que você tem que ser criativo com o financiamento de suas compras. Credores privados ou de portfólio Credores privados ou de portfólio podem ser duas opções para experimentar. Os pagamentos de aluguel permitem que você gere renda residual e quanto mais propriedades você possuir, maior poderá ser sua renda residual. Existem também muitos benefícios fiscais associados ao real estate. Não se trata de um método de fazer uma tonelada de renda residual rapidamente, mas é estável e cresce bem com cada propriedade adicional. Muitos milionários devem suas riquezas aos bens imóveis, o que lhes dá também flexibilidade e liberdade para viajar e ser seu próprio patrão. Uma ótima maneira de começar é comprar casas unifamiliares, duplexes, tripleques ou quads. Estas são consideravelmente mais baratas do que imóveis comerciais ou complexos de apartamentos. Você pode começar com imóveis residenciais ou procurar imóveis comerciais e de franquia quando tiver as habilidades e o dinheiro economizado. Ações pagadoras de dividendos. O terceiro método e se você tem prestado atenção ao meu audiobook, você sabe o que é fazer renda residual através de ações que pagam dividendos. Existe um grupo de empresas que pagam parte do seu lucro líquido como dividendo aos acionistas. Porém, nem todas essas empresas valem a pena investir. Portanto, a análise do desempenho de uma empresa é altamente recomendada. As vantagens de investir para obter dividendos é que você está criando um bom fluxo de renda residual que deve crescer mais rapidamente do que a inflação. As empresas aumentam seus pagamentos de dividendos e ao comprar constantemente as ações certas e reinvestir esses dividendos para comprar ações inteiras ou parciais, você impulsiona sua renda com dividendos. Não se esqueça de que você terá que pagar impostos sobre sua renda de dividendos, dependendo do tipo de conta de investimento que estiver usando. É muito fácil também começar porque você não precisa de muito dinheiro. Você pode começar comprando apenas uma ação de uma empresa pagadora de dividendos. Muitas das pessoas mais ricas do mundo têm empresas pagadoras de dividendos em seus portfólios. Gente como Warren Buffett, Charlie Munger e até Bill Gates. Então, os dois últimos métodos de fazer renda residual e móveis em investimentos, eu os chamo de dinheiro antigo porque eles têm sido os pilares da geração e manutenção da riqueza. Entretanto, os negócios online podem ser complicados. No mês, você pode estar ganhando muito dinheiro, mas no mês seguinte, pode ser o contrário. Se você quiser fazer de forma inteligente e segura, você deve diversificar seus fluxos de renda, de modo que você tenha dinheiro vindo de diferentes fontes. Capítulo 11 Conclusão Como iniciante, investir no mercado de ações pode ser bastante assustador. Por isso, não fique ansioso se você sentir que está perdido. Eu já passei por isso. E muitos investidores de sucesso também se sentiram assim quando compraram suas primeiras ações. Uma vez que você dê esse salto de fé, ficará mais fácil. A melhor forma de começar a investir é com uma pequena quantia de dinheiro e monitorar os resultados. Assim, você terá confiança e motivação para seguir em frente. Uma vez que você tem um pouco de experiência, você pode começar a assumir maiores riscos. Como sempre, você precisa estar aprendendo constantemente. Caso contrário, você cometerá erros. Entretanto, o simples fato de ter chegado até aqui significa que você está disposto a fazer o que é necessário para melhorar seu futuro financeiro. Você tem o que é preciso para ter sucesso e administrar o seu futuro com confiança. Agradecimentos Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por vocês terem me acompanhado nesta viagem de investimento. Existem muitos audiobooks de investimento, mas vocês decidiram dar uma chance a este aqui. Se você gostou deste audiobook, então eu preciso de sua ajuda. Por favor, reserve um momento para deixar um comentário honesto sobre este audiobook. Este feedback me dá uma boa compreensão dos tipos de audiobooks e tópicos sobre os quais os ouvintes querem ouvir e proporcionará também maior visibilidade ao meu audiobook. Deixar um comentário leva menos de um minuto e será muito apreciado. Exclusão de responsabilidade Este livro é apresentado apenas com objetivos educacionais e de entretenimento. O autor não está oferecendo ele como aconselhamento jurídico, contábil, financeiro, de investimento ou outros serviços profissionais. O conteúdo deste livro é a expressão e opinião exclusiva do autor. Não se trata de uma recomendação para comprar ou vender patrimônio líquido, ações ou valores mobiliários de qualquer uma das empresas ou investimentos aqui discutidos. O autor não tem como garantir a exatidão das informações aqui contidas. O mesmo não será considerado responsável por qualquer dano físico, psicológico, emocional, financeiro ou comercial, incluindo, mas não limitado a danos especiais, incidentais, consequenciais ou outros. Você é responsável por suas próprias escolhas, ações e resultados. Por favor, consulte um profissional competente em matéria contábil e ou de investimentos para a consultoria em investimentos e impostos. Isso foi Mercado de Ações e Investimentos para Iniciantes e Leigos por Giovanni Wittgers Narrado por André Lourenço Copyright 2021 Giovanni Wittgers Produção Copyright 2021 Giovanni Wittgers de Ações de Ações de Ações